E aí pessoal, beleza? Miranda aí falando com vocês. Vamos para mais um vídeo, certo? Então vamos lá. Tem... já me pediram, na verdade, algumas pessoas para fazer um vídeo de iniciante. Então esse vídeo aqui vai ser de iniciante, tá? Para quem está iniciando na arte, ou se você quer ser artista, né? Eu acho que é muito difícil você ser artista. Acho que a arte te escolhe, é diferente, tá? Ah, eu quero ser artista, quero ganhar dinheiro com arte. Isso aí nunca vai acontecer na sua vida, né? Jamais vai acontecer isso na sua vida. Você só ganha dinheiro com arte quando você ama a arte, quando você é verdadeiramente um artista, tá? Tem várias pessoas aí ganhando dinheiro com arte que não são artistas, tudo bem. Você pode ganhar dinheiro desse jeito também, mas eu acho que teus quadros não vão valorizar. Essa é a verdade, tá? Eu acho que todos os artistas que foram valorizados foram os que trabalharam com arte, que tiveram amor com arte, que fizeram coisas diferentes, né? Eles fizeram coisas diferentes e eles foram reconhecidos, né? Por vários outros motivos, pela trajetória também. E, assim, o que eu vejo hoje em dia na parte de rede social é que as pessoas estão correndo muito pelo like, né? Pelo coraçãozinho e tal, por ser aceito, né? Em várias comunidades, em vários locais. Eu, particularmente, eu parei de postar, né? Em várias comunidades, não posto mais. Só posto quando eu tô na Paulista, ó, pessoal, tô aqui na Paulista e tal, em frente para o Desco Prime. Não tô fazendo muita questão de mostrar os meus trabalhos, né? Porque, assim, a partir do momento que você vai criando uma maturidade na arte, você vai vendo que quanto mais lugares, muitas vezes, você coloca teus trabalhos, às vezes, nenhum lugar só que você poderia pôr o seu trabalho, naquele lugar você poderia vender e não em 10, 20, tá? Isso é uma coisa que você vai criando, né? Você vai vendo isso na arte e, assim, pra quem tá iniciando é bom saber disso, que, às vezes, você posta em 30 comunidades, né? E você acaba não vendendo o seu quadro, não acaba tendo uma repercussão muito boa. Você tem lá 800 likes e tal, tudo. Só que são pessoas que, às vezes, querem criticar o teu trabalho, querem só saber do que que você faz o teu trabalho e, na verdade, não quer te ajudar em nada, tá? Então, tenham em mente isso pra quem tá começando na arte, pra quem vai pintar, pra quem vai fazer escultura, né? Postem seus trabalhos, mas não fiquem em cima ali, né? Tentando ser aceito, né? Entre aspas, assim, na sociedade da arte. Isso aí acontece naturalmente, certo? Então, assim, pra quem tá começando, eu vou explicar exatamente o que aconteceu comigo, tá? Primeiro, eu queria mostrar só algumas coisas aqui. Aqui tem algumas telas, né? Aqui, ó, tem outras. Eu tenho bastante aqui também. Aqui embaixo, tá? Tem várias outras aqui, ó, que eu fiz, né? Eu fiz 12 telas esses dias. Eu fiz... O celular tá meio torto aqui, vamos arrumar aí. Eu fiz 12 telas esses dias, tá? Então, assim, eu mostrei, mostrei. Mostrei alguma coisa, eu mostrei o processo e tal. E lógico que vão ter vídeos que eu vou fazer, que vocês vão ver eu fazendo as telas também ainda. Só que é o seguinte, tem aqui algumas prontas, né? Eu já faço. Eu, na verdade, quando eu comecei a pintar, vamos começar lá do começo, vamos começar do comecinho. Então, eu comecei a pintar em 2001, tá? Lá em Cambori, onde eu morava. E eu comecei fazendo o Homem-Aranha, né? O Spider-Man, o Batman, o Wolverine. Eu fazia mais personagem. Aí, logo em seguida, eu já comecei a fazer paisagem, né? Que eu morava num baita lugar. Minha mãe tá indo morar em Boiçucanga. Ela tá indo sexta-feira agora. Amanhã, ela quer ir amanhã. As coisas já estão prontas aí. Então, na verdade, eu vou ficar aqui em São Paulo sozinho, né? E o que acontece? Ela tá indo pra Boiçucanga. Eu morava em Cambori. Era uma praia do lado. Então, o que acontece? Eu fui na escola, né? Peguei uma tela e falei pra professora que eu queria pintar e tal. E o primeiro quadro que eu fiz foi do Renoir. Passeio a Canoa. Era dois personagens, duas mulheres na canoa, remando. E essa tela eu vendi por 50 reais faz anos isso aí. Eu levei pra Oscar Freire, né? E acabei vendendo. E aí, a segunda tela que eu fiz foi uma entrada que eu deixei no Centro Cultural de São Sebastião. Teve uma exposição, né? E eu peguei e deixei lá. Moldurei ela, tudo. Era um caminho. Era uma entrada cheia de flores. E essa tela, nossa, era... Eu usei pouca tinta nela. Eu não usava muita tinta. Eu não conhecia a técnica que o Van Gogh utilizava. Então, o que acontece? Eu peguei, usei pouca tinta, mas ficou show de bola. Ele ficou meio com uma pastinha, sabe? De tinta. Ficou bem legal. Eu não consigo descrever ele, mas ficou legal. Eu comecei pintando, pintando. E o que acontece? Nesse tempo aí, eu já... Eu estava namorando com uma pessoa, uma pessoa da Europa, polonesa. Então, esse pessoal da Europa, eles têm mais afinidade com a arte, né? Então, o que aconteceu? Ela me viu, desenhando e tal. Ela falou, ah, vou comprar algumas coisas pra você. E aí você, se quiser pintar e tal, mas é difícil, hein? Os artistas e tal, não sei o quê. Começou a contar umas histórias loucas. Os caras cortam a orelha e tal. Ela falou do Van Gogh, mas eu nem me liguei. Eu falei, não, eu quero pintar. Compra uma tela pra mim e tal, lá de São Paulo, que eu acho que aqui não vende. Lá vendia, eu não sabia. E ela pegou, veio embora e na... Acho que ficou uma semana em São Paulo, que ela trabalhava aqui em São Paulo e voltou. Nessa que ela voltou, aí ela levou... Lápis, né? Lápis de cor, lápis HB, eu não sabia nem o que era HB. HB 2, 4, 6. Esse daí eu lembro até hoje, que era o da Faber Castel. E levou canson, levou tinta, né? Tinta, aquarela. A tinta aquarela não era nem guache, era aquarela, tinta, tinta óleo, né? E eu já comecei pintando com tinta óleo, né? Não foi nem acrílico. E eu acho que foi umas três telas, mais ou menos. E eu peguei e eu fiz lá, né? E aí essa pessoa viu meu potencial, né? Essa pessoa aí viu meu potencial e tal. E ela falou assim, é, você tá pintando e tal. Se você quiser, você pode levar pra São Paulo pra vender, né? Levar nas galerias de arte. Eu falei, é, queria ir pra São Paulo. E aí passou um ano isso aí. E aí depois, no outro ano, né? Era dois mil o ano, dois mil. Aí quando foi dois mil e um, não, foi dois mil e um, eu comecei a pintar. No final do ano eu já fui pra São Paulo, aqui pra São Paulo, né? Passei de carro na Oscar Freire e eu falei, ah, quero ficar aqui porque eu já fazia bastante tela. E levei as telas aí na primeira semana nada, né? Eu já fui pra rua. Eu não fiquei esperando galeria de arte ou alguém comprar meus quadros. Naquele tempo não tinha internet. Tinha? Tinha internet? Tinha. Mas só que era capiga. Então é, nossa, pra você se conectar, tinha que discar, entendeu? Era diferente. Eu peguei esse tempo ainda, né? E logo quando eu cheguei em São Paulo já tinha as lan house, né? Já tava bombando lan house e tal. Só que, meu, tinha, né, Facebook, essas coisas assim, celular, putz, com 4G, né? Ninguém nem sonhava com isso. Não tinha smartphone, né? Ainda não tinha lançado aquele smartphone da Apple, né? Que era o iPhone. Então o que acontece? Eu peguei e fui pra rua, né? Os clientes gostavam do meu quadro, eu mandava ligar, dava o telefone no papel e dava pra pessoa. Ou a pessoa pegava e anotava, né, no celular. E eram poucas pessoas que tinham celular ali naquele tempo, né? Era mais ligação, menos telefônica, residencial. Então foi muito bacana porque eu tive uma instrução de uma pessoa da Europa, né? Essa pessoa, ela gostava, ela já gostava de arte, já tinha adquirido arte, né? Peças de arte e era uma pessoa que lia muito. Então, eu também desenvolvi, né, a leitura nesse tempo bastante. Eu já gostava de ler, mas ali eu já aprendi bastante. Comecei em biblioteca, né? Comecei a pesquisar, comecei a ir por mim mesmo, tá? Aí o que aconteceu? Eu estudei no MAM, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Ibirapuera. Fiz um curso lá de arte. Fiz um painel grandão lá da, como é que é? Lois Biju, não sei, não tô nem recordando o nome dela, mas fiz um curso lá de pintura, de colagem também. Foi bem interessante. Aí já logo em seguida já estudei no MUBI, que é o Museu Brasileiro da Escultura, no Jardim Europa. Fiquei lá um ano e meio estudando lá, quase dois anos. E conheci a dona do terreno, né, que ela cedeu pra fazer o museu, que ela morava em frente ao museu. No caso, ela foi até de verde, lá parecia a rainha Elizabeth, né, toda de verde. E ela já era uma senhora, não sei se ela tá viva ainda. Era uma baita de uma casona, assim, uma mansão, mansão amarela, bem em frente ao museu, ela é muito linda. E eu conheci essa senhora, conheci a diretora do museu naquele tempo. Me deram o curso gratuito lá, estudei no MAM gratuitamente. Estudei na USP, né, que é a Universidade de São Paulo. Fiz escola de comunicações e artes. Parece que não, mas eu estudei lá dentro. Fiquei um ano e meio, um ano e meio também, fazendo um curso de artes plásticas. Estudei com uma professora lá, super gente boa. Ela foi ver meus trabalhos também na Oscar Freire. E nesse tempo aí, eu ficava na Oscar Freire. Eu ficava vendendo as minhas artes ali. E aí, eu comecei pra Paulista também. Logo em seguida, eu já comecei pra Paulista. Comecei a pesquisar museu, ia em exposição. Comecei a me interessar por exposições. Comecei a ir dentro dos museus, visitava. Por exemplo, semana que vem, eu tô querendo ir no MASP na terça-feira. Dá uma olhada no que tem de novidade, que é gratuito. Então, aqui tem as gratuitidades em São Paulo. São Paulo é a meca da arte aqui no Brasil, entendeu? Então, daqui, espero ir pros Estados Unidos, pra outros locais aí, fazer minhas exposições. Claro, isso aí se acontecer, tá? Mas assim, o Brasil é muito grande, né? Tem vários lugares pra você vender arte. Mas o lugar que eu gostei pra pintar, pra fazer, pra vender arte, mesmo que as pessoas comprem, é em São Paulo. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que você mora em Goiás, em Goiânia. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Qualquer outro lugar você consiga vender sua arte até melhor do que aqui. Você já tem um público já fiel na sua arte, tal. Só que aqui eu consegui, aqui em São Paulo, na capital, né? Na cidade grande, né? Que muita gente fala, ah, mas lá é uma correria, não sei o que, tal. É correria mesmo. Você tem que trabalhar. Na arte você tem que trabalhar também. Eu vejo muitos artistas ficando pra trás, porque quer pintar um quadro a cada 3, 4 meses, entendeu? Não tem nem exposição, nunca fez nada na vida e quer vender um quadro por 5 mil reais. Aí você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que começar do zero. O que é começar do zero? Começar do zero é pintando um quadro por vez, vai fazendo, vai vendendo e vai subindo os degraus, certo? Eu vejo muita gente aí sem curso, não fez um curso na vida que é vender um quadro por 3, 4, 5 mil reais. Acaba não vendendo, fica 10 anos na casa da pessoa, pegando poeira e tal. E aí depois fala que o brasileiro não compra arte. Então tem que ter umas estratégias aí de venda. Tem gente que não tem estratégia de venda, não consegue vender arte, depois culpa os brasileiros que não compram arte. Aí você fala assim, ah, mas você vende muito barato o seu trabalho. Eu produzo muito, eu vendo bastante. Não importa. Se meu trabalho fosse ruim, eu não vendia nem por 10 reais. Tá certo? Então, você pode pegar os seus trabalhos e vender ao mesmo preço que eu vendo. Mais barato ou mais caro. Não importa. Se o seu trabalho for ruim, ninguém vai comprar. Ponto final, certo? Então, o que acontece? Como eu falei que esse vídeo é pra iniciantes, eu contei um pouco da minha história. Eu não vou pegar um pincel, eu não vou mostrar pra vocês como é que pinta. Tem quadros que eu vou pintando, eu vou mostrando pra vocês. Tem vários aí. O meu canal é diferenciado. Eu não quero ensinar ninguém a pegar um pincelzinho. Não tem jeito de você pegar um pincel. Você pode pegar um pincel desse jeito, aqui, aqui. Eu pinto de qualquer jeito. Não tem jeito de você pegar um pincel. Você pode pegar um pincel do jeito que você quiser. A arte é livre. Eu não vou ensinar você a fazer um pontinho, uma linha. Isso aí já é passado. Eu não faço isso. O que eu faço é mostrar como eu vivo, como que é a arte. E dar algumas dicas pra algumas pessoas que queiram absorver. E isso aqui é como se fosse um currículo pra mim. Os vídeos no YouTube. Na verdade, eu tô ensinando e tô aprendendo ao mesmo tempo. Que depois eu assisto os vídeos também. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Quando eu comecei, foi o que eu falei pra vocês. Tinha uma pessoa que comprou material, algumas coisas ali, mas tudo foi eu que fui atrás. Não foi a pessoa que chegou e pegou na minha mão. Ela nunca falava nada. Ela sempre, não, vai indo, vai pra frente. É assim mesmo, tá? É difícil de vender e não sei o quê. É só isso. O resto fui eu que fiz. Fui eu que corri atrás. Então, assim, se você quer escutar alguma coisa de iniciante na arte, é que você tenha que fazer as suas próprias pinturas, né? Sua própria arte. Eu acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos, correr atrás das suas metas, não deixar ninguém interferir, né? Nas suas coisas. Assim, tem, como eu falei, tem muita gente que para, que acha que vai ganhar dinheiro com arte. Você não ganha dinheiro com arte. Se a arte quiser te dar dinheiro, ela vai te dar dinheiro, mas você tem que correr atrás, tá? Muita gente não quer pagar o preço como artista. Você tem que pagar o preço como artista. Vocês podem ver que eu sou solitário, sou um cara solitário, mas é nessa solidão que eu consigo me conhecer, ter um autoconhecimento e fazer trabalhos, como que eu posso dizer? Ao meu ver, tem alguns trabalhos que eu já fiz umas obras-primas, né? Já foram vendidos. Tem um trabalho aqui que eu acho que é uma obra-prima, que é Os Pescadores, que é eu e o meu amigo ali pescando. Então, essa tela faz parte do acervo, né? Do meu acervo. Mas está para a venda também, né? É um acervo, mas se a pessoa chegar com dinheiro bom, eu vendo. Então, o que acontece? É uma tela que eu nem levo para a Paulista, não faço questão de vender nem nada. Então, são trabalhos que saem, né? Algumas obras-primas. Então, é nessa parte da solidão que você tem um autoconhecimento e consegue fazer uns trabalhos show de bola. E é o seguinte, nessa daí, né? Que eu consigo, né? Ficar sozinho e tal, que muita gente não consegue ficar sozinho, né? Que pira. Tem gente que fica sozinha, acaba pirando na batatinha aí e fica louco, depressal e tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que todo mundo, na verdade, tem um pouco de depressão, né? Você fica sozinho, sei lá. É que a vida hoje em dia é muito corrida, né? E às vezes naquela ali de celular, de rede social, você acha que tem amigo e na verdade não tem amigo nenhum. E eu acho que praticamente aí muitas pessoas, né? Não todo mundo, mas acho que todo mundo tem um pouco de depressão ali, né? Aquelas horas que você se sente só. Mas tem gente que é mais, tem gente que é menos, né? Então, assim, eu consigo sobressair de algumas formas. Então, a pintura me liberta também de muitas coisas. E eu converso muito com Deus, né? Eu tenho Deus comigo. Então, eu converso bastante com Deus. E Ele vai sempre abrir os meus caminhos. Eu sempre peço para Ele, falo, Deus, olha, será que é isso? Será que é aquilo? Tu quer que eu faça isso? Mostre os caminhos para mim. Dê uma luz. E chega no outro dia, chega à noite, né? Ele sempre me mostra o que fazer. Por exemplo, ontem eu estava pintando a tela dos bailarinos. E aí eu acordei, era duas horas da manhã, Dei uma pintada, fui dormir umas quatro horas da manhã. Então, assim, são nessas horas aí que dá aquela... Eu acho que é a epifânia, né? Que fala, dá uma luz assim na cabeça. A gente vai e pinta, vai fazer alguma coisa. É nessas horas que você tem que fazer. O artista aí, o artista que está começando, o iniciante, ele tem que ver que se você quer ser artista mesmo, quer se jogar na arte, você tem que largar muita coisa para ser artista. Muitas vezes, mulher, homem, no caso, largar filhos, largar muita coisa e ir para pintar. Ou para fazer escultura, para fazer arte, tá? Muitas vezes você tem que se abdicar de família, abdicar de ficar ali no celular, em rede social, para você estar pintando, fazendo as tuas coisas. Então, assim, eu voltei agora em 2018, né? Para quem não sabe minha história de vida, em 2006 eu parei e voltei em 2018, certo? Em 2018, eu comprei exatamente isso aqui, ó. Foram cinco tubos de tinta, né? Foram cinco tubos de tinta, foi exatamente isso aqui. Foi um amarelo, né? Um amarelo, um azul, aí um branco, um vermelho, um verde e um preto. Ó, pretinho. E aí eu comprei três pincéis, aí eu peguei aqui, eu peguei só três pincéis ali, fictício, né? Não foi esses daqui, mas foram outros, foi um fininho, mais grosso e tal. E aí eu peguei só para vocês verem o que eu tinha. Comprei três pincéis, três tubos de tinta. Eu comprei um secante de cobalto pequeno e um óleo de linhaça, tá? Aí misturei o óleo de linhaça com o secante, que eu já fazia isso, né? Há muitos anos atrás. Misturei, fiz três telas. E nessas três telas, aí quando chegou mais ou menos o final de semana, aí eu comprei mais duas telas, né? Então, na verdade, foi cinco telinhas pequenas. Não foram grandes, foi telas pequenas, tá? Mais ou menos desse tamanho. Cinquenta por quarenta, né? Quarenta por cinquenta, trinta por quarenta, foi mais ou menos desse tamanho. E eu fui na Paulista, né? Na semana que eu estava pintando. Aí, na outra semana, eu já estava na Paulista, porque eu já tinha feito os quadros. Aí fui na Paulista, olhei aonde que eu ia ficar. E na outra semana, demorou duas semanas de secagem das telas, secaram, aí fui para a Paulista, né? Tinha um carrinho aqui, que era um carrinho da minha mãe, um carrinho de levar comida, né? Essas coisas de mercado. E tirei a sacolinha e coloquei nele. Aí fui para a Paulista, cheguei na Paulista, eu vendi, eu tinha, na verdade, eu tinha feito três, eu fiz seis telas, eu voltei com uma, eu vendi cinco telas no primeiro dia. Vendi por cinquenta reais, cem reais, cento e cinquenta reais, mas enfim, vendi. E naquilo ali, né? Eu, na hora que eu estava voltando para casa, aí eu peguei aqui as minhas coisas, estava, arrumei, né? Aí eu falei, caramba, olha, tanto tempo, né? Sem pintar e agora voltei e já comecei a vender de novo e dá certo. É assim, tudo na vida dá certo, basta você querer, tá? Tempos difíceis vão vir, né? Como agora deu na pandemia, foi tempos difíceis para mim, que eu dependo de vendas, né? Não vendeu nada e teve uma pessoa aí que comprou algumas telas, mas ajudou um pouco só, né? Tive que segurar muita grana, mas acabei gastando uma grana que eu tinha de reserva. Mas só que são tempos difíceis, isso aí todo mundo passa, né? Não tenho vergonha de falar, mas é assim, tem muita gente que não quer passar por isso, né? Por exemplo, pegar um dia aí na Paulista, está chovendo, aí você tem que tirar as pressas, molha os quadros, né? Está muito sol, então você está ali, está muito quente, né? A temperatura, tem dias que estão muito frio, já passei muito frio ali na Paulista, tá? Já peguei frio ali de 7 graus e meio, mais ou menos, sensação de 5, eu acho. Então, muito frio, muito calor, né? Então, tem que ver se você está afim de fazer isso, tá? Então, meu vídeo para iniciantes é esse. Se você está afim de pagar o preço de ser artista. Ser artista não é fácil, não é bonitinho, é feio, né? É difícil, entendeu? Você passa muito sofrimento no começo, né? Eu não estou aqui para falar flores para ninguém. Você tem que pagar o preço, você recebe muita negatividade das pessoas, você acaba vendo aquelas pessoas no comecinho, quando você está pintando, te dão força ali para você pintar, que quando você está crescendo na vida, as mesmas pessoas param de curtir seu trabalho, elas não curtem mais, porque você já está subindo na arte, né? Nem todos os seus amigos que te seguem vão ser teus amigos. Na verdade, eles são inimigos em forma de ovelhas, né? Mas eles são os urubus, tá? Não estou aqui para jogar confete para ninguém também. Também não estou para puxar sardinha, né? Para o meu lado, não estou para puxar saco do meu lado. Eu não sou nenhum deus da arte, não sou nenhum 100% verdadeiro em tudo e tal, na parte da arte. Às vezes eu erro também, mas estou aqui para falar para vocês que quem quer pintar, quem quer fazer escultura, fazer arte, arte visuais, tudo, vocês vão encontrar muita dificuldade, tá? Não estou aqui para dar um bolo, estou aqui para dar um salgado para vocês verem que a arte é salgada mesmo. É difícil, não é fácil, né? Tem muita dificuldade, tem muito mais dificuldade do que outra coisa, tá? É difícil você pintar um quadro, imagina eu que faço produção de quadro, né? Eu faço vários. É difícil porque você tem que lidar com pessoas, as pessoas mandam mensagem, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, tenho Instagram, tenho Facebook, né? Tenho o meu arte major também. Eu tenho que lidar com as coisas do dia a dia, tenho que limpar minha casa. Eu sou homem, né? Então eu tenho... Pô, queimou a lâmpada, eu tenho que trocar. Pintei aqui em casa também. Aí já sujou, eu tenho que pintar de novo o chão. Porque senão suja mesmo. Se você não cuidar da sua casa, você acaba deixando uma maloca, né? Então, como eu tenho produção de quadro, junta muita poeira. Tem que estar sempre limpando, eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que fazer amizade com as pessoas, né? Então, não é fácil, né? Você tem que... Hoje em dia tem que socializar. E um poder que você tem que ter hoje é o poder da comunicação, né? Se você tiver o poder da comunicação, você tem 50% da arte, né? Porque o artista que ele fica só no ateliê pintando, não tira foto, não mostra seus trabalhos, ele não vai vender. Ele tem menos chance de vender do que aquele que mostra mais, tá? Hoje em dia a comunicação é muito forte. Então, vocês veem que direto eu estou postando meus trabalhos na internet, né? Eu não deixo nenhum dia faltar, porque eu acho que o poder da comunicação é muito grande hoje em dia. Então, se você quer ser artista, você tem que ser comunicativo, mesmo você sendo introspectivo, certo? Então, você tem que fazer isso, né? Se você não gosta, o problema é seu. Mas quem faz isso acaba saindo na frente, certo? Então, assim, eu mostrei só um pouquinho aqui do que tem, né? Tem bastante quadros aqui já feitos. E outra coisa, tá? Para iniciantes aí, que acham que vai vender um monte e tal, de cada 100 quadros você vende um. Bota na sua mente isso aí, tá? Então, se você fizer mil telas aí, você vai vender 10. Mais ou menos isso, tá? Tem em mente isso? Se você tiver na mente isso, você vai produzir, produzir, produzir e vender. Aí vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo e não se importe com o tanto. Me perguntaram também quantos quadros eu já tinha feito, não sei. Quando eu parei, tinha 60... Tinha de 60 a 85, 90 trabalhos prontos, tá? Fora os que eu já tinha vendido. Isso de 2001 a 2006. Não sei quantos eu fiz, desenho, gravura, chilogravura. Cheguei a fazer um monte de coisa. Tinha formão, tudo. Desenhos a carvão, a lápis. Tinha muita coisa, né? Que isso daí é da minha parte pessoal. E não vou falar em vídeo aí, porque já passou e tal. E já foi. E pode ser. Eu acho que eu já contei até na minha história de vida, mas eu não vou contar nesse vídeo aqui. e ficaram por aí. Estão aí em algumas casas, né? Tem vários aí com pessoas importantes. E o que acontece? A arte, ela tem disso aí também, né? Eu não sei, eu não conto. Não conte também seus trabalhos. Eu acho que não precisa você contar. Quando você morrer, vão lá e conto. Na minha mente, eu tenho mais de 800 trabalhos prontos, né? Muito mais do que isso. Pela minha contagem, pela minha contagem, assim, de mente, eu devo ter mais de 950 para mais, tá? Eu produzo muito, eu faço muito. Tem desenhos que eu não mostro. Eu faço doações, né? Desenhos, tem muitos desenhos que eu faço doações. Tem uma pessoa que fica com meus desenhos. Na verdade, é um brechó, né? É uma mulher, uma senhora. Acho que ela tem uns 60 anos de idade, assim. E ela gosta muito de arte, e eu dou os desenhos tudo para ela. Ela não me dá nada em troca, eu não quero nada em troca. Eu já dei mais de 30 desenhos para ela aqui. Tem alguns desenhos de rosto que eu faço. Isso aí é coisa minha, tá? É uma coisa que eu estou falando para vocês que é minha. Então, se eu sentir no coração de passar um mendigo na rua, eu tiver uns desenhos, uma tela, eu quiser dar, eu dou para ele. Tem gente que merece, né? Ganhar obra de arte. Tem gente que não merece. Tem gente que eu dou uns quadros, tal, que não merece de jeito nenhum ganhar, né? Mas, às vezes, eu dou porque eu senti no coração ali de dar para a pessoa, eu dou. E, assim, o artista também, ele perde muito, né? Como eu estou falando para vocês, que, às vezes, a gente dá algumas coisas. Às vezes, a gente vende com um preço muito baixo, porque a gente está precisando de uma grana ali na hora. E, na verdade, a gente perde bastante para depois ganhar. Eu sou novo, eu tenho 39 anos. Não vi de família rica, eu batalho muito pelas minhas coisas. Então, o que eu compro, o que eu faço, uma tela, por exemplo, tem essa tela aqui, né? Que eu fiz, ó. Eu batalho muito para conseguir fazer ela. Não é uma coisa gratuita que vem de graça. Eu batalho muito para colocar um grampo desse, né? Imagina para colocar todos esses grampos, para esticar ela, para aprender a esticar ela, que ela está parecendo de loja, está perfeita essa tela. Se colocar em uma loja, vai ficar igualzinha da loja. Eu tenho o meu jeito aqui de fazer minhas telas, né? Meu esquema. Daqui a pouco eu vou comprar a Makita para cortar em 45 graus. Quero comprar o grampeador Hokama, porque esse aqui ele não está grampeando tão bem. Isso aí são coisas que você tem que investir, né? Já pegando a onda aí do vídeo, né? Isso aí, essa deixa. Você tem que investir muito em material. Você tem que investir em você, tá? Comprar grampeador, comprar tecido, comprar tudo, tá? A resina acrílica, verniz, secante de cobalto. Você tem que investir em material. Você tem que investir na sua carreira. Você tem que criar um potencial em você mesmo, entendeu? Você vai lá, pinta, você começa a vender, aí você fala, pô, está dando certo. Então, eu vou investir em mim. Eu tenho potencial para isso. Você vai embora, né? Tem trabalhos aí que são porcaria. A pessoa consegue vender. Por que você não vai conseguir? Eu consigo, você consegue também. Todos conseguimos, né? Então, se a pessoa chegou lá em cima, a gente consegue também. Só que para ela chegar lá em cima, ela batalhou. Então, para isso, eu tenho que batalhar também. Você também tem que batalhar. Isso que você tem que ter em mente, tá? Então, assim, meu vídeo para iniciantes é esse, né? Mas, em meio a tudo isso, tem as glórias também, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem para o Sul, conheci o Sul, né? Do Brasil. Pretendo ir para o Rio Grande do Sul, já me convidaram, né? Para ficar na casa de pessoas, em Santa Catarina, para conhecer. No Rio Grande do Sul, tem uma pessoa que já me convidou esses dias. Vem para cá, fica aqui uns dois dias. Pode ficar na minha casa, pode tirar foto, pode fazer desenho, tudo. Então, o artista, ele vai criando um network, tá? Uma coisa que eu vou deixar aí bem claro para vocês também, vocês têm que criar esse network, vocês têm que criar parceria com as pessoas, tá? Porque você vai sempre precisar delas. Então, você vai que vai iniciar na arte, tenha em mente tudo isso aí que eu estou falando, é bastante coisa, mas veja esse vídeo. Isso daqui é para iniciante, para quem está começando na arte, tá? Não adianta que eu não vou pegar no pincel e mostrar para vocês. Você vai pintar o que você quer, o que você gosta. Saiam dessa de querer pintar uma casinha, um negocinho ali, todo bonitinho. Faça o que você quer. A arte é livre, tá aí. Tá? Eu faço o que eu quero, o que eu gosto. Tem várias encomendas que eu recuso. Olha, esse ano aqui, esse ano, tem uma encomenda que eu recusei ali de um rapaz, tá aqui perto. Ele queria que eu fizesse um negócio ali para ele, eu não quis. E eu, na verdade, eu não queria fazer. Eu falei, eu vou ver se eu faço e tal. E aí ele achou que eu não queria fazer. Ele pegou, me encontrou na rua, depois de uma semana. Aí ele falou, pô, tu fez meu desenho e tal, não sei o que, tu vai fazer? Eu falei, cara, eu estou com algumas encomendas, eu estava com encomenda, um tempo atrás. Eu estou com duas encomendas, na verdade, e tenho algumas coisas em mente que eu preciso colocar nas telas, né? É um quadro da bailarina que eu queria fazer muito. E eu já estava, eu já tinha arriscado. E eu falei para ele, e aí o rapaz chegou e falou assim, ah, entendi, é muita coisa, não é para fazer. Eu falei, não, não é que é muita coisa, mas tem coisas para fazer, mas eu vou ver se eu faço o teu. Depois eu te falo, aí eu passei, no outro dia eu falei, ó, eu acho que não vai dar para fazer o teu, porque eu tenho algumas coisas para fazer na frente, e não sei, cara, eu acho melhor você procurar outro artista. porque o jeito que ele chegou comigo, eu não curti muito, né? E também ele achou que eu ia fazer um outro tipo de pintura, um retrato e tal, e eu não faço isso. E também não curti o desenho, também estou pouco me ferrando se ele vai gostar ou não, eu não vou fazer, e não quero fazer, não estou afim de fazer, e ele ia me pagar. Era um quadro até que grande, era um dinheiro bom que ia entrar, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, e não fiz. Então, é isso que eu falo para vocês, tá? Eu peguei uma encomenda, fiz uma, fiz uma mulher lá, e a mãe dela, uma moça mãe dela, quando eu fui entregar, aí ela falou, ah, ficou bonito, pegou o quadro, saiu andando, cobrei um preço legal para ela, mas eu não gostei de fazer aquela tela. Então, para não gostar de fazer as coisas, eu prefiro não fazer, tá? Então, façam isso. Ao invés de você fazer uma tela ruim por dinheiro, não faça, ou faz, aí vai de você, eu não faço. Eu sei, alguém pegar essa tela aqui e falar, ah, eu pago mil reais para você fazer um quadro, não sei quem, ou fazer essa releitura, ou fazer isso, fazer aquilo, fazer meu rosto. Se eu tiver afim, eu faço, se eu não tiver afim, eu não faço, tá? Sou bem direto, sou bem claro nessas coisas. Então, assim, é muito difícil você ganhar dinheiro com arte, né? Porque, às vezes, você tem que se vender muito para ganhar dinheiro. Então, assim, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço, tá? Depende muito do meu humor, de como eu estou, e depende muito se eu quiser a grana da pessoa também ou não, aí eu vou e faço. Mas, geralmente, hoje em dia, eu já se passou dois anos, as pessoas conhecem meus trabalhos, né? Eu já estou ficando mais reconhecido, tal, e, assim, tem pessoas que já chegam nos meus trabalhos, ah, não, já sei como é que você pinta, eu já criei uma linguagem de falar com a pessoa, ah, meus quadros não são retratos, são contemporâneos, tal, e eu faço do meu estilo, você vai querer mesmo? Então, a pessoa já saca que eu vou fazer do meu jeito, não do jeito dela. Eu enviei seis telas para os Estados Unidos, né? Chegou agora há pouco tempo lá, ele, o rapaz, ele fez uma exposição lá no, negócio lá da Índia, tal, e, e parece que ele já vendeu as telas, é, eu fiz do meu jeito, ele se intrometeu no trabalho, tudo, é, aí eu falei, ó, o artista sou eu, se você quiser do meu jeito, se não, eu te mando as telas, aí você pinta aí. Aí, depois de uns cinco minutos ele respondeu, aí ele falou, não, não, você tem razão, então faça do seu jeito. Eu fiz e ele gostou, normal. Só que eu não falei assim, ah, vou fazer do meu jeito, tal, eu falei, ó, foi mais ou menos isso, eu falei, ó, eu acho que, eu consigo fazer do meu jeito, eu acho que do seu jeito vai ficar, do seu jeito, entendeu? Então eu acho que se eu fizer do meu jeito vai sair uma coisa legal, entendeu? Porque na verdade o artista sou eu, né, e você é um fotógrafo. A fotografia iria ficar muito ruim, tá? No meu trabalho vai ficar legal, vamos ter paciência nós dois, que a gente vai conseguir chegar num acordo. E nessa daí ele pegou e falou, é, é verdade, você que é o artista, tem um faz aí. Eu fiz, ele gostou muito, mandou parabéns, tudo, enfim, eu falo com ele, ele curte ali minhas coisas, e é isso, a gente também tem que ter muita educação com as pessoas, para não perder cliente, né, senão a gente se queima. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, é exatamente isso aí, né, você ter educação com as pessoas, é, você também não sair xingando todo mundo, senão você vai perder cliente, você pode se queimar no meio da arte, tá? Não passem a perna em ninguém, façam os trabalhos certos, né, o que a pessoa quiser, você vai mostrando a foto, você quando pega encomenda, mostra a foto, vê se está legal, entrega para a pessoa, e beleza. Usem cartão de crédito, tá? Ninguém está usando mais dinheiro, é muito raro alguém usar dinheiro, usem QR Code, cartão de crédito, é o que está pegando, transferência bancária, ninguém está usando mais dinheiro. É, para fazer, desculpa, para fazer as telas, tem vários vídeos aí eu explicando, não vou entrar em detalhes, e é isso, olha o tanto de pano que tem ali, tudo tela pronta, está tudo pronta, eu fiz um monte de tela esses dias, fiquei quietinho, né, aqui, tudo branquinho, tudo para pintar, né, então, para você chegar no patamar que eu estou, tá, hoje, vendendo, né, progredindo, indo, 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 sempre para frente, você primeiro tem que chegar lá de baixo, e eu vou falar para vocês que eu estou no início, do início, do início, tá, tem artistas aí que eu conheço, tá, tem um artista aí que eu conheço, que o cara vende os quadros dele, nossa, ele vende um a cada três, quatro meses mais ou menos, mas só que o cara vende a trinta mil, quarenta mil reais, tá, não vou falar o nome dele, eu falei com ele esses dias, tem um gringo aí também que eu conheço, que os quadros dele valem uma grana, né, tem uns artistas aí que são, são fera, né, tem o David Rockner, o Peter Toy, tem a Annie Hanson também, que eu gosto muito, então tem uns artistas vivos, que eles pintam muito, estão vendendo bem, tem um realista lá, que é o Omar Ortiz, eu acho que vocês devem conhecer esse daí, ele pinta mais realismo, tem uma mulher que ela faz falvismo, é americana, ela vende os quadros dela bem também, dois, três mil dólares, ela sempre está vendo, todo mês ela vende um, dois quadros, tá, ela, ela, ela vive da arte, né, tem vários artistas aí que vivem bem, mas só que para você chegar nesse patamar, galera, tenha em mente, né, aqui no Brasil as pessoas viajam muito, você tem que trabalhar muito, 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 que nem eu acordei, já estou trabalhando, estou fazendo vídeo, olha o tanto de tempo que eu estou perdendo aqui, 40 minutos, mas é uma coisa que eu gosto, né, tenha em mente aí que vocês tem que ter amor pela arte, tem que trabalhar duro, sabe, o sucesso não vem antes do trabalho, você tem que trabalhar muito para ter sucesso, né, é, lembra da música do chorão, dias de luta, dias de glória, dias de luta, dias de glória, então você tem que lutar muito para ter os dias de glória, é, descansar, não dá para descansar, eu fui para Santa Catarina, chegou lá, eu estava desenhando, eu estava pintando, tá, eu estava com a cabeça aqui também, então a gente não, não largo o trabalho, é, vou contar uma história para vocês, lembra do Miró, o Juan Miró? Então, o Juan Miró, no último dia de vida dele, ele desceu no ateliê, fez uma, fez uma pintura lá, ele pintou, aí ele subiu, foi para o quarto e morreu, isso daí quem descreve é a mulher dele, o Picasso, no último dia ele estava fazendo o desenho, tá, é, o Monet, o Monet pintou até morrer, o Renoir pintou até morrer, tá, o Van Gogh pintou até morrer também, né, que ele se matou, é, o Alfred Sisley, muita gente não conhece esse cara, ele morreu na guerra da Franco, Franco-Prussiana, se eu não me engano, ele morreu numa emboscada, os caras mataram ele, é, mas ele pintou até morrer também, antes disso ele estava fazendo uma tela, deixou aí na acabada, é, o Poloque só morreu porque foi acidente de carro, mas ele estava pintando, então tem que trabalhar duro, quer ser artista, trabalhe duro, seja duro com a vida, a vida vai te dar pancada, a vida vai te dar soco, né, muita gente vai falar mal da sua arte, muita gente não vai gostar mais de você, porque você está vendendo, porque você está fazendo isso, aquilo, você está progredindo, muita gente vai deixar de gostar de você, tá, mas isso é da vida, é da arte, né, e na arte não é diferente, várias portas vão se fechar, mas outras vão se abrir também, né, que você apegue a Deus, fique firme, fique firme, fique forte, muita gente vai se aproximar de você, só para sugar você, só para ver o que você tem para sugar, né, na arte não é diferente, isso tem, e muito, e bastante, tem gente que vem, chega perto de mim, acha que vai conseguir as coisas, é, fácil, né, mas só que a gente vai criando um escudo, vai criando maturidade como ser humano, e a gente vai se distanciando dessas pessoas, porque vocês acham que eu sou um cara solitário, né, eu prefiro ser um cara solitário, do que vir uma pessoa, e querer só sugar você, né, isso serve para a vida, para as suas coisas, às vezes até a família pode te, é, querer te ferrar, tá, então tomem cuidado também com a família, às vezes, alguém que está do seu lado, ele quer te ferrar, quer te zoar, quer brincar com você, tá, então isso acontece muito na arte, então tomem muito cuidado, tá, esse é um vídeo para iniciante, então tudo que eu falei é o que eu passo, e é verdade, certo, então aqui você, é, vai aprender a pegar no pincel, mas do jeito certo, é apanhando, é tomando porrada da vida, tomando, tomando porrada da arte, e aí é que tá, você quer ser artista, você vai pagar o preço, então pense bem, certo, então é isso, o que eu tinha para falar para vocês, é isso, para iniciante, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, ative o sininho, seja bem-vindo no canal, e tamo junto galera, valeu, abraço no coração para vocês, beleza, gratidão para todo mundo, arte é vida, não se esqueçam disso, certo, valeu galera, até mais.